Será um novo cabaré, rapaz? Eu vou explicar tudo pra vocês, tá confirmada a live dos homens, rapaz. Roda a vinheta! Ó que apaixonado não pensa, amar por dois é do... Ah, ô, Trimoneta, bom? Eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o like aí, rapaz, se você gosta do Gustavo Lima e se você gosta também do Leonardo, os dois, vocês sabem que quando junta os dois, né? É, rapaz, rende muita resenha, muita moda boa, os dois cantam absurdo. Ele já tem a sua história cravada na música sertanejo, então já deixa o dedo no like. Vamos bater 10 mil likes nesse vídeo aqui, ó. Eu confio em vocês, rapaz. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, vamos bater aí 650 mil inscritos. Acompanha aqui o canal que a gente fala tudo sobre o sertanejo, bastidores, fofoca, polêmica, curiosidade, tudo. Aqui não tem mimimi, não. A gente fala tudo aqui no canal pra vocês. E segue a gente lá no Instagram que a gente posta muito meme, muita notícia. Os bastidores do canal aqui. O meu do TV Mel Sertanejo e o Nodar, Juliana. Bom, turma, vocês sabem que a sua bananazinha patrocina o nosso canal aqui, né? Então um vídeo desse, rapaz, não tem como não tomar, mas dá um golinho, né? Pelo amor, bom demais. É o choque da alegria, rapaz. Eu tô igual o Leonardo. Eu vou mostrar o vídeo do Leonardo com o Gustavo Lima. Vocês vão dar muita risada. Ah, adquira também a sua bananazinha, rapaz. Eu vou colocar o site aqui, ó, eles mandam pro Brasil inteiro. Frete, baratinho. Confere lá. E é bom demais, é docinho demais. Bom, turma, estamos no mundo das lives. É isso mesmo. Já vamos ter aí... Passou de três meses de lives. Três meses de quarentena, né? Todo mundo, ninguém pode fazer show e tudo mais. Agora estão fazendo, inventando um show drive-in. Você vai com o seu carro, você não sai do seu carro e assiste o show. É uma boa, é uma ideia, né? E nesse mundo das lives, quem se destacou muito foi o Leonardo e o Gustavo Lima. Pra quem não sabe, o Gustavo Lima que trouxe essa novidade aí dessas lives mais produzidas e tudo mais. Tanto é que o Conar quis prejudicar o Gustavo Lima lá, mas enfim. E o Leonardo e o Gustavo Lima, eles são muito amigos os dois, né? Sempre o Gustavo Lima vai lá pra Fazenda do Leonardo, o Leonardo vai pra casa do Gustavo e tudo mais. E todo mundo sempre circulou, né? Esta vontade do público, da população brasileira, ter uma live do Gustavo Lima junto com o Leonardo. E todo mundo solicitava, todo mundo pedia e tudo mais. Até que então, o Gustavo Lima e o Leonardo acabaram de confirmar que irão realizar uma live juntos. Eu vou colocar o vídeo pra vocês. Será que vai ser a maior live de todos os tempos? Lembrando aí, essa não é a ideia deles, bater ninguém. Mas pô, o do Eduardo Costa com o Leonardo bateu 3.2 milhões. Do Gustavo Lima com o Leonardo, você acha que não vai ultrapassar isso? Quanto você acha que vai bater? Coloca aqui, ó, antes de começar esse vídeo. Comenta aí quanto você acha que vai bater esta live. Antes de eu colocar o vídeo deles falando sobre isso, eu vou colocar o vídeo do Leonardo com a máscara de proteção aí contra o Covid. Ele bebendo cachaça com a máscara. É muito engraçado, esse Leonardo não existe, rapaz. Confere aí. A álcool gel, a máscara e a álcool pra dentro. Quero ver qual que é o diabo desse vírus, vírus desbruços, que vai aguentar nós. De que, isso é bruto, não é possível, não é possível, esse é bruto mesmo. Tem que usar a máscara, não tem vírus que entra nessa máscara, não é a cachaça que não quis entrar. Chegou seu rabo no sol, meu cara. Você tá doido, pá, Leonardo? Quem não quer ser amigo do Leonardo, né? Pelo amor de Deus, sorte do Gustavo que é amigo do Leonardo aí, né? E aí parece que o Leonardo tá ali na casa do Gustavo Lima, eles tão ali na resenha entre os dois ali, bebendo tranquilo, trocando conversa fora, piada e tudo mais. E aí o Leonardo e o Gustavo Lima acabaram de gravar um story e pelo jeito ali eles tão num grau massa ali, né? O Gustavo e o Leonardo. Eles confirmaram a live deles, vou colocar aqui o vídeo pra vocês. Vamos estar assim mais tranquilo. Em breve, a live juntos aqui, o Gustavo Lima e o Leonardo, a gente não sabe... Cara, não tem repertório, não tem? Gente, vocês vão adorar, vai ser fora. Que? Vai cagar sangue. Aleluia, né? Vai ter uma live dos dois, rapaz. Então, turma, é muito legal ter a live entre o Gustavo Lima e o Leonardo. Eles já se encontraram em uma live, na live do Vila Mix. Vocês lembram que primeiro era o Leonardo, depois vinha o Gustavo Lima, mas tinha a César Hermonotti e Fabiano e outras duplas. E aí, na troca de um cantor para outro, primeiro foi o Leonardo e na sequência foi o Gustavo Lima. E aí eles se juntaram. Eu fiz, inclusive, um vídeo aqui pra vocês mostrando esse encontro deles no Vila Mix. E foi muita resenha, rapaz. Foi muito engraçado. Então, eu fico feliz que vai ter uma live aí de quatro horas só de Leonardo e Gustavo Lima. Mas se você gostou, comenta aqui abaixo o que vocês estão esperando para esta live. Ó, daqui pro final eu vou colocar os melhores momentos do encontro deles lá no Vila Mix pra você recordar e já ficar com gostinho aí pra live deles, que ainda eles não marcaram uma data. Quando eles marcarem, acionarem uma data, eu vou confirmar aqui pra vocês o horário, tudo certinho, beleza? Então é isso, turma. Será que vocês estão gostando do vídeo, rapaz? Ó, deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, ó. Vou tomar mais uma bananazinha aqui. Uai, eles mandam pra nós, nós temos que beber, fala aí. O bananazinha, pode mandar mais que já tá acabando em estoque já, rapaz, ó. Fum! Sabe o que eu faço com quem bebe? Amizade. Amizade, fortíssima, nunca mais se apaga. Foi a nossa amizade que nós fizemos. Você já viu... Foi feito num bico... Você já viu amizade duradoura daquela pessoa que toma chá? O chá da tarde. Eu nunca vi o povo mais falso do mundo hipócrita do que aquele povo que reina em casa. Eu vou tomar o chá da tarde. Vai mentir no inferno, rapaz. Esse chá não presta, não. Não. Só presta quando fica doente, olha lá. Chá, pra mim, é pra gente que tá doente. É verdade. Quando você pega uma gripe, que você toma um negócio... Deus, gripe, a gente não tem pegado, não, que... Só tem... Se elas pegarem nós, elas tá fudidas aqui, rapaz. Fudida, vamos imunizar por lá de fora, né? Como diz o Arnica, que mora lá em casa, um gordinho, lindo. Ele falou, eu tô imundo de todas as doenças. Fala, inclusive, vai tomar um banho, então, imundo. Se o álcool em gel já imuniza as mãos, imagina do lado de dentro. Quando você manda ele pro lado de dentro. Você vai viver pra eternidade. E não tem nada que consegue sobreviver a uma cachaça boa. Não, cara, não. Inclusive, a cachaça cabaré. Ou cachaça boa. A cachaça cabaré ou... Você mandou aquele tonel pra mim lá, já tá na metade, já tá quase pra repor. Então, manda você o recado, Giovanni, Dom Táparo, o Gustavo, já acabou lá. Já tomou aquele... Mandou 200 litros. 200 litros. 200 de cachaça. Só tá sobrando uns 30 lá. Você, por favor, manda mais outro. Porque nesse embalo dessa quarentena que eu tô vendo, ou a quarentena acaba, ou ela acaba com nós. Não, cara, não. Não, cara, não.